Salve galera, aqui é o João Vitor do canal Mr. John e hoje nós vamos fazer exercícios de escala menor. Belezinha? Então, bora lá! Então pessoal, antes de começar, já deixa aí seu curtir, se inscreve no canal, belezinha? Compartilha aí com seus amigos, também tá aprendendo, beleza? Dá essa força aí pra gente. E hoje vai ser bem legal, eu separar alguns exercícios que eu tô praticando, tô estudando também, assim como vocês, beleza? E eu vou usar o contrabaixo para continuar aí na sequência, tá? Então se vocês estão curtindo, se vocês perderam alguma aula, tem uma playlist aí, playlist do contrabaixo do zero. Beleza? Então beleza, nesse primeiro exercício eu vou mostrar duas formas de fazer a escala menor, tá bom? A forma fechada e a forma aberta, tá? Eu vou fazer em lá menor. Então se você acompanhou o vídeo anterior, você sabe que Lá menor é relativo de Dó maior, ou seja, não tem acidentes na escala, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou começar aqui, ó. Beleza? Essa é a forma fechada da escala menor. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si, Lá. Agora eu vou fazer ela aberta, tá? Ainda nesse exercício eu vou mostrar como fazer em todas as cordas, tá? Então vai descer até a última corda. Essa é uma das sugestões que eu vou dar de digitação, beleza? Então qual seria? Aí ela aberta, né, ó. É a mesma coisa, né? Aqui no exercício 2, a gente vai fazer essa mesma digitação, beleza? Mas vamos usar ela fechada, no princípio, né, a digitação fechada. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar a divisão rítmica, beleza? Então coloca aí 60 BPM, por exemplo, no metrônomo, e vamos fazer essa divisão juntos. Então bora lá, ó. Um, dois, três, quatro. Beleza? Agora a gente vai fazer assim, ó. Um, dois, três, três, quatro. Agora a tercina. Ó, vai ser assim, ó. Tá, cá, de, tá, cá, de, tá, cá, de. Beleza? Agora som quatro por tempo. Vai ficar assim, ó. Tá, cá, de, me, tá, cá, de, me. Ainda com o metrônomo ali em 60 BPM, a gente vai contar quatro pulsações por tempo, tá bom? Então, ó. Dois, três, quatro. Taca, 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 taca. Beleza? Só que aí, ao invés de tocar as quatro, a gente vai escolher uma nota que vai durar dois tempos. Vai ficar tá, taca, tá, taca, 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 taca. Beleza? Então vamos lá. Beleza? Agora a gente vai fazer a terceira, a terceira pulsação, ela vai durar dois tempos. Vai ficar taca, 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 taca. Beleza? Um, dois, três, quatro. Esse terceiro exercício, eu vou mostrar uma prolongação da digitação, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um, dois, três, dois, três, quatro, três, quatro, cinco. Mas é uma forma de você gravar aqui no braço a digitação e vai dar ideias pra você fazer alguma improvisação ou algo do tipo também. Então eu vou dar um exemplo. É isso que eu quero dizer, sabe? A gente vai fazer um, dois, três, dois, três, quatro, três, quatro, cinco. Até o final, beleza? E essa vai ser a digitação, ó. Presta atenção. E lá, tá? Ó, com o mesmo dedo, ó. E aí continua. Ó, com o mesmo dedo, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? Beleza? Agora a gente vai fazer quatro notas e aí vai voltar para a segunda. Uma variação desse exercício é o seguinte, quando a gente chegar aqui no final, a gente vai indo até chegar no lá, lá no ponto, lá no mais agudo. Agora eu vou fazer a escala ao longo de uma única corda, tá? Então a gente vai começar aqui na afinação, obviamente, então em Mi, por exemplo. A gente vai tocar o Mi solto e vai tocar a escala menor de Mi, beleza? Beleza? Então vamos lá. Mi, basta de Sol, Pá, Si, Dó, Ré, Mi. Beleza? Essas são as notas. Beleza? Essa vai ser a digitação que a gente vai fazer, tá? Por exemplo, eu vou fazer agora em Lá. Beleza? 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 Vou fazer um último exercício que é o seguinte, a gente vai começar do mais grave e vai até o mais agudo. Vocês vão ver que tem várias formas de fazer isso, beleza? Então, eu vou separar duas aqui, na verdade, e aí a gente pode brincar, vai de um jeito e volta de outro, vai e volta pelas mesmas notas, dá para fazer várias brincadeiras aqui. Eu vou dar alguns exemplos, mas você pode fazer de diversas formas, ainda mais se você pensar na questão da relatividade, no caso. Então, por exemplo, eu vou fazer em sol, então o sol menor, ele é relativo de si bemol, si bemol maior. Se você estiver tocando a escala menor de sol e tocar a escala maior de si bemol, vai dar só as mesmas notas. Então, se você pensar isso, você consegue fazer ainda mais formas de ir do mais grave para o mais agudo, beleza? Mas vamos nos limitar a dois aqui e aí no estudo de vocês, vocês também fazem de diversas formas. A gente vai começar padrãozão, tá? Então, eu estou aqui em sol menor. Então, ó. Normal, certo? Padrão da escala fechada. Vai para a corda de baixo e com o mesmo dedo a gente vai arrastar um tom, certo? E aí aqui a gente vai tocar um semitom, certo? E aí vai fazer a mesma coisa aqui embaixo. Ando um. Aí anda um semitom. E chega lá no sol. Entendeu? Então, a gente começou no sol mais grave e terminou no sol mais agudo. Agora uma segunda forma que dá para fazer, tá? Então, a gente vai tocar aqui, ó. Com o mesmo dedo, tá? Solta. Aí arrasta. E aí arrasta. Beleza? Show? Aí dá para mesclar, beleza? Então, vamos começar da primeira forma e terminar na segunda. Vai, ó. E se você pensar na questão das relativas, né? Lembrando que o sol menor é relativo de si bemol maior. Então, onde é que está o si bemol? Está aqui, certo? Então, se a gente tocar isso aqui, ó. Entendeu? É só as mesmas notas da escala menor de sol. Bom, vamos lá. Vou começar com a escala de sol menor e vou terminar com a escala de si bemol maior. Tá? Então, vamos lá. Agora eu já estou na escala de si bemol. E aí, ó. Dá pra fazer diversas formas aqui Belezinha? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu separei aqui algumas formas Lembrando, todas essas formas que eu passei Todos esses exercícios Você consegue fazer com aquela questão de progressão rítmica Então começa de um por tempo Coloca ali o metrônomo E começa a cada batida do metrônomo Você toca uma nota Depois você divide em dois Então você vai tocar Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, assim por diante Beleza? Dá pra fazer isso Outra coisa, dá pra você aumentar a batida do BPM Certo? Você começa com 60 Depois vai pra 65, 70, 75 e assim por diante E vai ficando mais ágil E isso vai te ajudar muito em diversos âmbitos Outra coisa, aquele método Eu confesso que eu não sei o nome Eu vou pesquisar e vou colocar aqui na edição Você vai tocar, por exemplo Um, dois, três Aí depois você toca Dois, três, quatro Três, quatro, cinco Esse método você pode aplicar pra todos os exercícios que eu passei Então isso vai te dar muita agilidade também Tá? Então usa todas essas técnicas que eu fui passando aqui Óbvio, eu coloquei em um exercício e não coloquei no outro Mas aí fica subentendido Você pode se provocar, se desafiar Certo? Então Eu vou tentar trazer mais coisas sobre escala menor ainda Não é algo que você estuda em uma semana e acaba É um estudo constante Beleza? Mas espero que vocês tenham gostado Tenem aí bastante Manda aí no comentário se vocês gostaram Se vocês têm alguma sugestão de exercício Beleza? E fica com Deus aí Tamo junto É nóis! Tchau